TV Sistema VIP é um oferecimento de Minas Net Telecom. Ligue 0800 033 2525 e conheça os melhores planos da região. Iacda, assessorize a sua mais nova loja de variedade de Carira. Rua, Tenente José Rosa de Araújo, número 11. Ligue 79981 449991. Carira, frios e laticínios. A preferência aqui é o cliente. Avenida Aroal dos Chagas, número 46. Contatos 7999979 4941. Fernando Contabilidade. Avenida Aroal dos Chagas, número 110, sala 104B. Declare seu imposto de renda conosco. Ligue agora. 7999030295. Minha gente, cada um com sua cruz pra carregar. Hoje eu vim parar aqui no povoado Cruz da Donzela. Aqui na cidade de Malhada dos Bois. Vim mostrar pra vocês uma festa de tradição. Que é a festa do povoado Cruz da Donzela. Eu mesmo já tô aqui, já vou passar logo por aqui, ó. Já vou encher a mão pra eu começar a minha festa. Vem comigo que eu vou mostrar tudo em detalhes pra você. Bravo, bravo, bravo! O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, na distância do quase, é de vir de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. Minha gente, despercebicitadamente. Aquela coisa quando a gente tá despercebida assim, sabe? É isso que eu quero dizer a vocês. Eu fico olhando aqui, fico admirando o povo como sempre. O povo de certa idade. Aí o velho chega aqui e ele faz isso, ó. Boa noite, meu senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor veio aqui hoje pra ver quem cantar? Pra ver vocês todos. Ai, que tudo, meu senhor. Ele veio pra mim ver. O senhor sabe meu nome, hein? Não, não, não. Ai, não! A porra. Aí o senhor senta aqui na classe, na finesa, assim, segurando seu pauzinho. Olhando as meninas passando. Eu também também. Isso é muito legal. Ai, que tudo. Ai, Paulo Fernandes é o melhor. Faz um dos melhores arrastando o Bar São Francisco. A abertura do carnaval. Vem prestigiar a primeira festa exclusiva de Cunzela. A besta doce. Vamos embora, meu bem, só nós dois. Vamos morar lá, me malhar dados bois. Obrigado, presidente César. Obrigado a toda a população que participou desse belíssimo evento. Porque aqui é top, é 10. Valeu, presidente César. Eu não esperava tudo isso. De cara mais engraçado. Você tem algum negro? Não tem negro? Se não tiver, eu também não tenho não, não. Como é? Ahn? É o que é que você falou? Então, é. É ou não é? É, com certeza. Ahn, como é? Não encontrei nenhum pretendente bonito. Já vimos muita gente bonita aqui hoje? Já, uns gatinhos, assim, só. Que bom pra você, boa sorte, porque eu ainda não vi, não. E a festa continua, minha gente tem muita coisa pra eu mostrar pra vocês. Diga uma coisa, quais são as suas intenções aqui hoje? O que você pretende fazer aqui? Minha intenção é de puxar fogo e beijar na boca. Como é? Puxar fogo e beijar na boca. Boa sorte pra você, vai beijar muito. Não, vai não, vai não. Vai não. Sou daqui, Sérgio e São João, Sérgio. Olha que legal. Quais são as intenções de vocês aqui hoje, além de arrochar, encostar coisa com coisa? Se divertir, beber e amar. E quando terminar, você pega? Pego, pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, 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 pego. Vai! Me diga uma coisa, você saiu de casa hoje, aí disse assim, eu vou pegar, vou num basiquinho, num listinha, toda de preto pra causar. Foi pra causar na festa, hoje eu vim pra causar. Porque se não for pra causar, você não sai de casa? Não sai não. No dia que você não estiver causando vestida, você vai sair de casa pelada? Quase isso! Esse é o meu lema também. Ave Maria! Diga uma coisa, quais são suas intenções aqui hoje? Levar o mais gaia no que eu já levei. É, levou muita gaia. Crisela caindo é pura. Que dó, minha gente dela. Já levou muita gaia pra minha filha? Ah, mulher. Já, já. Boa sorte pra você, vai continuar levando mais. É a vida, né? A gente tem que aceitar. E você é de onde? Sou da cruz das donzelas. Tudo matuto, moço. Cada um carregando sua cruz e as donzelas também tem a sua. Minha intenção aqui hoje é tirar o peso da cruz das donzelas. Aí já não é comigo aí. Aí você já resolve com outra pessoa. Aí eu vim falar com você porque me disseram que sua pílida era donzela. Aí eu tiro o seu peso. Se engasgou porque é verdade. Minha gente, neguinho e os anjos dourados pra brilhantar mais ainda essa noite. Neguinho, você tá aqui? Cadê os anjos dourados, meu filho? Rapaz, você é onda. Me diga uma coisa, o que você acha da animação da galera maravilhosa aqui da do povoado Cruz da Donzela? Rapaz, sinceramente, eu nunca peguei um público assim tão maravilhoso, tão interagindo com a gente, curtindo, brincando. Pra mim foi gratificante, porque geralmente a gente vem em shows e shows e não tem isso que teve aqui hoje. Então eu agradeço de coração ao pessoal da Cruz da Donzela. Meu filho, deixa o seu recadinho, seus agradecimentos a cada um que teve aqui hoje dançando, arrochando, sofrendo com você. Porque o negócio você hoje botou pro povo sofrendo, não foi? Tinha uma reclama na lei que vinha levando muita gai ultimamente. Então eu disse a ela, eu disse, filha, depois que Neguinho tocou, tu vai levar mais gai ainda. Com certeza. Olha, eu só tenho a agradecer ao povo de Cruz da Donzela e agradecer primeiramente a Deus. E agradecer ao prefeito Augusto César por estar sempre em todos os eventos, colocando Neguinho e Anjo Dourado para fazer festa, para curtir com o público e o público curtir com ele. Então eu só tenho a agradecer ao povo, não só da Cruz e todos aqueles fulhões que vêm pra curtir a festa. É isso aí, minha gente, Neguinho e o Anjo Dourado aqui, a brilhantando mais ainda essa festa aqui no povoado Cruz da Donzela. Isso é sistema VIP. É pra sacudir, é pra sacudir, minha gente, Marília Guiá, a brilhantando mais ainda essa festa maravilhosa aqui na Cruz da Donzela. Me diga uma coisa, minha filha, tá donzela não, né? Não, não, não. Deixa pra lá. O que você tem preparado pra arrasar com esse povo aqui hoje? Então, eu agradeço primeiramente o convite, é uma honra estar aqui com vocês e hoje eu vou botar pra quebrar, todo mundo vai dançar, pular, swingar e mexer muito. Nós vamos botar pra quebrar, nós vamos botar pra quebrar. Porque eu quero arrumar um boy rico e quebrar ele. Aí é bom, eu também quero arrumar um, mas tá difícil, viu? Bonita, arrasa e mostra pra que você vê essa festa que já é tradição aqui no povoado Cruz das Donzelas. Cruz das Donzelas, bote pra lá que eu tô junto com você pra gente quebrar tudo. Obrigada, eu quero ver todo mundo quebrar, inclusive vocês, viu? Adoro, minha gente, Marília Guiá comigo aqui no Sistema VIP. Adoro, minha voz! Boa! Me jarei com essa festa de lei com vocês, Ainda não me chame de minha amiga Ainda não me chame de be... Minha filha, eu tô tomando por aí e você dançando sozinha, mulher Melhor dançar sozinha do que mal acompanhada Quais são suas intenções aqui hoje? Beijar muito E ainda mais sair casada, né? Eu acho, né? Não, vai não, vai não Vai não Veio sozinho, foi rapaz? Foi Você veio sozinho, foi? Sozinha Rapaz, eu não entendi o que ele falou Bonita, me diga uma coisa, quais são suas intenções aqui hoje? Dançar e curtir Toda trabalhada na estampa, dá uma voltinha pra mim Olha isso, fio fio É o que? É macumba, é despacho, me conta Ui, não é nada Quais são suas intenções aqui hoje? Eu quero pegar muita mulher hoje Só mulher? Só mulher Mentira Eu também Ele quer, eu também quero Você, me diga uma coisa Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem Ótimo agora com sua presença Rapaz, eu tô aí, passadinho Tá mesmo Minha pulseira, eu tô no laude do prefeito E você? Caraca, velho Eu não achei quem te perguntou Me diga uma coisa, o que você, quais são suas intenções aqui hoje? Beijar na boca, ser feliz Tá aqui com vocês, filmando, fazendo essa festa maravilhosa Meu prefeito César e toda a galera Tamo tudo junto aí Boa noite, até amanhã Oi, aqui é de Ilha das Flores Nosso amigo Sandro vai dar uma reportagem Sai da frente, peste Sai da frente Fim do cabro que o fez, sai da frente A festa tá muito bonita Boa, viu? Parabéns prefeito, você tá topado Eu só queria saber por que as meninas daqui não dançam com os rapazes Hoje nós vamos dar dicas de como pegar mulher Não, cara, é de como pegar mulher mesmo Pelo seu apoio original, que é original Tomando aquela gelada Gelada, viu? Original, viu? Tomando aquela gelada E parabéns, que você é uma pessoa ótima Você quer se candidatar a alguma coisa, é? Rapaz, lá não, lá eu tenho meus amigos Nossa Cala a boca e me beija Eu quero ver só a bagaceira, meu irmão Sento, 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 sento E que eu devagar Mulher, me diga uma coisa Você está preparada para sentar hoje? Com certeza Causou, ela chegou causando Você, me diga uma coisa Quais são suas intenções aqui hoje? Ah, eu sou pura, mega e virgem Que rombo Homem, você tá me revelando Não pode Quais são suas intenções aqui hoje? Fazer sexo Vai continuar só na intenção É verdade E você, veio sozinho, veio acompanhado? Como é que tá? Como é que foi? Sozinho Vai continuar só, né? Com certeza E o senhor, me diga uma coisa Como é que tá sua noite Mulher, porque se não for pra casar, você não sai de casa, né? Você, pelo menos, tem pra mostrar Me diga uma coisa Quais são suas intenções aqui hoje? Hoje é se agarrar Ixi, Maria Vixe, Nossa Senhora Se agarrar Demais A minha também Mas eu não queria escancarar assim pro mundo, né? E é? Meu Deus Minha gente E essa festa é pra todo mundo É pra todos os públicos Tá gestante Vem também Quantos meses? Me diga, secretário Rapaz, não dá nem pra dizer, viu? Ai, não Deixa pra lá Me diga uma coisa Você já deu uma circuladinha na festa Já viu o povo Diga pra mim Diga pro povo de casa O que você achou O que você tá achando Realmente O prefeito Será que tá de parabéns Porque Eu acho que eu assorvaria Eu dou quatro mandatos Aqui nessa cidade de Malhada dos Bois E a primeira vez que eu vejo uma coisa tão bonita O povo com alegria O povo com vontade de vir brincar É esse ano agora Menino Uma festa maravilhosa como essa Pra todos os públicos Todo mundo se divertindo Amando a festa Prefeito Me diga uma coisa E você que já deu uma circuladinha Já viu todo mundo O que o senhor tá achando Tá como planejado, meu filho? Como planejado Nós havíamos Inclusive passado a semana inteira Vindo tomar conta Dos andamentos Dos preparativos para a festa E hoje é o resultado final Daquilo que foi planejado A gente agradece demais A Deus Agradece a grande Audiência da Unha Pintada Pra realizar no dia de hoje Essa festa maravilhosa Eu agradeço ao povo de Malhada Ao povo do Clube Redonzela Pelo direito Pela honra De administrar essa cidade Pela terceira vez Pra mim É um sonho Um sonho vivido pela minha mãe No passado Quando foi prefeito dessa cidade E eu trouxe no sangue Essa belíssima herança E eu quero de coração Fazer um agradecimento especial A população de Malhada Nesse momento Por me dar esse prazer Eu quero também agradecer A presença de vocês Da imprensa Pra cobrir essa festa maravilhosa Muito obrigado, amigos Dê uma voltinha pra eu ver Tá cansada Mas tá plena ainda Mulher dá tempo de você arrasar De você causar Tira, tira do Aís Tira, tira Cadê meu amor? Cheguei Já beijou muito hoje Não Eu não dei nenhum selinho em ninguém E nem eu Ai, vamos realizar nossos desejos Não Meu marido tá em casa Eu quero meu amor Você acabou de dizer que ele tá em casa Ele ali em cima Ah, o que tá cantando? Ser corno ou não ser Eis a minha indagação Ele vai e vai Quem? Joia rara Quem é Joia rara? Aldirão Sei nem de quem tá falando Já mandou que eu ouvi agora Agora que eu bebo em dobro Ah, que tudo Me diga uma coisa Você chega aqui Sabe esse é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Ai, você se lembra Que a gente se completa Ai, cala-se, cala-se, cala-se Você me deixa Não Tô pegando nada, velho Nem eu Nem você E o prefeito de Desmarada Traga mais traga E o que mais? Só Tá solteiro? Solteiro sempre Eu também Destino, obviamente, né? Não entendi Obviamente Destino Também ainda não entendi Destino Não sei o que é Tem que acontecer, Mactube É, come e pronto É só nós dois e isso aí Eu não entendi o que ele falou Algumas delas antes, por favor Eu gosto de morenos Também Vamos terminar nossa conversa lá atrás Por favor Bora No tempo que eu ia para a feira Eu ia vender bolachão Eu ia vender bolachão Ponchete Não estava na moda Aí agora está na moda Isso O que você tem dentro dessa ponchete? É, só dinheiro Só no dinheiro Tá aberto Alguém já lhe roubou aí? Roubou não Só tem meu dinheiro aqui Tem batom, né? Miga Pegue seu batom para nós passar Eu, amiga? Bora, mulher Não tem batom não Oxe Fala, Delícia Quantos meses? Me conte Rapaz, meses não sei não Eu sei que eu sou gostoso demais Quero ver só a bagaceira, meu irmão Eu não tenho palavras para dizer É o nosso prefeito César É César é dez Dez mil Dez mil Uma delícia E eu? Você é uma gostosa Não é delícia Você é gostosa Saborosa Sou doido pelas periguete Mentira Se você não tivesse veneno O que era que você ia aprontar aqui hoje? Nada Eu não estaria nem aqui, bem Eu estaria nem outro lugar Aham Sei Eu não aguento Você erra Deixa eu pegar a sua água Olha lá Não, é fecha Pegue Eu vou esperar É para dar, né? Mostra a barraca Mostra o nome A primeira barraca Vai me dar, né? Me diga uma coisa Mostra a barraca Chega aqui Segura aqui o microfone Vai falar Que história é essa de você aceitar cartão? Ah, aceitamos cartão Visa, Master Hiper Débito Só menos o Banese, né? A primeira, né? Mulher Primeira cartão Barraca de drinks Que aceita cartão Minha gente Mulher E eu pensando Que eu estava fechando Quem está fechando aqui É você, filha? A Pai Drinks Fecha, olha Faz a sua pergunta Não Não Rapaz, eu moro na cidade de Capela Por um acaso Olhei na internet E vi essa festa Unha pintada Esse prefeito Que parece que é três mandatos Ele está de parabéns É verdade Minha gente Coisa maravilhosa Mais uma presença feminina Para a brilhante Esse evento Deixar tudo mais lindo E mais belo Já Isa Costa Que vem lá de Aracaju Mulher, me conte Conte ao povo O que você tem preparado Para animar esse povo Maravilhoso aqui De Malhada dos Bois O povo aqui Do povoado Cruz das Donzelas Ah, meu amor Tem um repertório novo Daquele jeito Eu já vi que o pessoal Também está animado Vamos começar Em pleno Quatro horas da manhã Mas daquele jeito mesmo Botando o povo para dançar O povo aqui está a fogo Eu vim Recheado de más intenções E você Quais são suas intenções? Eu tenho as melhores Intenções possíveis Não estou que nem você Com certeza Nossas intenções São parecidas Deixe desde já O seu recadinho Os seus agradecimentos Ao povo dessa terra maravilhosa Agradecer de coração A todo mundo Que se fez presente Eu também já estive aqui Em Malhada dos Bois E a galera Foi muito receptiva E eu também estou Muito animada Para começar esse show Daquele jeito Agradecer ao meu prefeito César Você do portal Aqui é gelido Meu amor E o show vai ser daquele jeito Pode preparar aí Segura aí Porque ela é dessas Porque ela é lacriana Ela é daquela Que só não sai para a rua Se não for para causar E no dia que ela não estiver Causando vestida Ela sai para a rua pelada Sistema VIP Jais da Costa A bonita Lacriane Bora Cruz de que mesmo? Meu burrico Tinha gente Com muito romantismo Quem botou as donzelas Aqui de cruz da donzela Para sofrer Foi ele Aldirão E a pintada Meu filho me diga uma coisa As donzelas Estavam muito afoitas Tem muita donzela aqui? Não sei Não testei não Mas a galera Estava agitada Estava boa Viu? A galera Todo mundo Cantando junto Curtindo Arrochando Bebendo Beijando Isso que é o importante A diversão de todo mundo Com muita paz Com muito carinho Primeira vez que você esteve Aqui em Malhada dos Bois Aqui em Malhada dos Bois Sim Primeira vez E qual o recadinho Que você deixa Para a galera de casa? Portal Sistema VIP Tamo junto Gostosinho E a pintada É nóis velho Parabéns meu lindo O show foi maravilhoso A galera aqui De Malhada do Boi Do povoado Cruz das donzelas Aquele abraço Povo lindo O show foi maravilhoso Já botei outra cerca Eu não vou te iludir Não me peça pra votar Vai pra internet, hein? Vai pra internet